Professores e alunos de piano do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo realizam homenagem aos 150 anos do compositor Eric Saty. Qual a importância do Instituto de Artes realizar esta homenagem? Essa peça Saty ele escreveu quando ele rompeu com o único grande amor da vida dele que é a pintora pós-impressionista Suzane Valadon, ele entrou num período de muita depressão então ele escreveu essa peça que é muito curta e ele coloca uma nota na qual ele pede que a peça seja então repetida por 840 vezes simbolizando aí a obsessão, o sentimento obsessivo que ele tinha por esse amor e a necessidade mesmo de esquecer esse sentimento. Então acho que a gente hoje está querendo realizar o desejo do autor. A faculdade, em geral, em especial a Unesp, onde me formei, tem uma grande importância porque o mundo acadêmico tem essa missão de mostrar esse lado um pouco mais excêntrico esse lado um pouco mais escondido, menos mostrado da música, que é a música moderna. Então a faculdade é realmente uma veia muito importante para poder ser jogado no mundo o que existe do repertório moderno atualmente. Dentro do Instituto de Artes, a gente trazer também esse questionamento com música erudita é importante para os outros departamentos, porque uma vez mais o departamento de música ele é sempre entendido como algo quase que ou os compositores contemporâneos ou os intérpretes que fazem um trabalho um pouco museológico de restaurar as obras que foram escritas ao trazê-las ao vivo. Essa apresentação coloca a gente dentro de um outro momento de reflexão. Então, como eu tinha dito, ela traz para a gente esse questionamento. Qual é a posição que o intérprete deve assumir dentro do contexto da música? Em que medida ele pode alterar o formato, o quadro em que a música é proposta? Mas eu acho sensacional que a gente seja o único Instituto que está fazendo isso, sendo transmitido isso em streaming. Então, alguns pontos do mundo hoje estão fazendo essa celebração ao Eric Satie e o Instituto de Artes não está fora disso. Na verdade, foi pioneiro em estar aí no país. É uma oportunidade, essa homenagem ao Eric Satie, de fazer a integração entre as artes e entre os três setores, o docente, discente e dos servidores. Todos deram a sua contribuição de alguma forma. E a gente consegue ver. E ver principalmente a iniciativa parte de música, um compositor. E ele fez uma peça e o pessoal de música teve o cuidado de fazer algo para quem é de visuais. Por exemplo, a gente não entende muito o que eles estão tocando. Então, eles fizeram a partitura e iam jogando para que as pessoas colhessem. E isso era uma maneira de eles, na interpretação, saberem em que número que eles estão. São 840 vezes da execução. Com este espetáculo, a Unesp, que completa 40 anos neste ano, presta homenagem aos 150 anos de nascimento de um dos maiores compositores franceses, Eric Satie. Música 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 Música